Oi, Bisbal, eu sou a bebida da turma da pacaraca, sabe por que estamos usurrando? Por que? É porque lançaram o desafio pra gente, certo? Não podemos fazer nenhuma barroja, tá bem? Não pode, Paulo, vamos fazer uma brincadeira bem legal, tá certo? Até só... O baú não consegue ficar em silêncio, então, claro que eu consigo, o baú, tá certo? Agora, vamos fazer assim, eu irei mostrar alguns objetos que produzem algum tipo de som, certo? E o baú vai tentar adivinhar, e você também pode brincar, tá? O baú vai tentar adivinhar que som é esse, tá? Que objeto é esse que transmite esse som, tá certo? Vamos lá, baú, ele vai ficar de costa, porque ele vai anotar que objeto que ele acha que é, tá bom? Aqui, baú, fica de costa, o agão, tá lá, pra cá, baú, é, vai! Vamos para o primeiro objeto. Vocês também podem brincar, tá bom? Tá certo? Valeu! Já tem mais ou menos sua noção. Mais uma vez. Agora vamos saber a resposta. Mauro, pôr, que parol foi esse? Deixa eu escrever. Deixa eu escrever. Deixa eu escrever. Pão! Deixa eu escrever. Ah, então, basta pro pessoal. Vem aqui pra medicina que eu tenho um portografe. Eu acendo esse. Vem só no traceto. Já sei lá demais! Sabe que é um bichuinho? Bisco e que é um sangue clássico, né, pessoal? Muito bom! Ah, pô, de repente, eu tô vibrando, mas por favor, não pode falar. Pera, pô, de repente, vamos para o próximo objeto. Tá bom, né? Ó! Pala, atenção! Você já sabe o que é? Tente adivinhar, tá? É! Olha só! Desculpe. Será? Que dá pra saber? O que que é? Coloque nos comentários, tá bom? E se você é de casa e tem algum desafio que queira que a gente faça algum vídeo, pode botar aí nos comentários, tá bom? Diga qual é a resposta. Deixa eu escrever. Ah, já, Val. Eu acho que você precisa escovar o dente. Tá muito ruim, Val. Tá muito ruim. Dá. Tá. Não, mostra. Deixa eu ver. Vamos, guarda bem, tá? Pode? Basta lá, alto, Manu. Eu esqueci a autografia. Tá. Vamos lá para o próximo objeto Eu estou falando Já estou cansada Vamos lá Ai Alguém aí consegue adivinhar? Que opinião é esse? Ah Já está para saber? Tem uma noção Você já sabe Já sabe Ai Não posso ir a fazer? Não Vai mostrar para o pessoal agora Não É É É O som da tesoura com o plástico é um pouco parecido Não Certo É um pouco parecido Parece um pouco parecido Parece um pouco parecido Parece um pouco Um barulho da tesoura Vai de novo Que vai ter que ir no céu Vai escutir Ah Tá ruim A cebola Agora vamos para o próximo objeto A cebola Que sonha é esse? O barulho da tesoura O barulho da tesoura Você sabe que só é esse? Mas não fez Já Já sabe Já Você já sabe Não Coloca nos comentários Então Marul Por favor Vem A sua Resposta Marul Eu acho que ele é especialista Vai também Vai também Vai também Vai gente Não comeu cebola Ah Ah É para a gente sair no vídeo Acabou A ponte Chega Chega Não aguentavam mais o alito do barulho O que é isso? Tia moça Tá Já acabou o vídeo de hoje O desafio foi bem legal A gente conseguiu cumprir Você tinha um prêmio para ganhar no final Que era um sanduba Ninguém avisou Você não tinha entrado no Google Você Você errou Marul Então Espero que tenha gostado desse vídeo Desse desafio Se você não é inscrito no canal Por favor Se inscreva Deixa Deixa seu like Né Marul Uhum Deixe seu like E não esqueça de comentar Gente É bem legal Tá bom Um beijo para você E até o próximo vídeo Vamos parar com isso Vamos falar em um parque de dengue E aí você também E o detal Ultra Farma apresenta Aprender é o melhor remédio Você já sabe se prevenir da dengue? Bichinho malvado É o mosquito da dengue Não pode deixar Ele se multiplicar Cuidado com a água parada Em latas, pneus e na caixa d'água Pra não pegar dengue Tome cuidado Show seu mosquito Show seu malvado Mamãe, não esqueça Repelente, remédios mais baratos É na Ultra Farma